Aí mano, esse vídeo aqui vai ser pros manos aí que estão falando que eu falo muito mano Então mano, infelizmente nós falamos um pouco de mano mesmo, mano É porque a gente tem vergonha quando eu tô fazendo vídeo, mano Então eu falo muito mano mesmo, mano, faz parte, mano Vou tá trocando uma ideia com vocês aqui, rapaz, desse grupinho Shimano XT Nada aqui, como já falei pra vocês, mano, não tenho o que reclamar da Shimano São dois conceitos aqui que a Shimano levava e que hoje, provavelmente, 2019, 2020 aí Ela entrou em contradição completamente, mano Inclusive uma delas aqui, galera, eu perdi um cliente muito importante da minha oficina Sinceramente um dos clientes mais milionários que eu tive na minha oficina, mano Simplesmente por causa de uma política da Shimano Então vou tá trocando uma ideia com vocês aqui, falando sobre esse kit Sobre o que que rolou esse negócio aqui, mano, esqueci Então mano, fica aí, deixa aquele like, mano, fortalece, mano Compartilha aí se você curtir, mano E deixa o seu comentário aí, a hashtag, mano, demorou, mano E esse grupinho aqui, mano, fala aí, top demais, né rapaz Eu vou tá acertando alguns erros que eu fiz aqui, ó mano Mas mano, vocês estão ligados aí que isso aqui é um erro simples Nada que vai comprometer a segurança do piloto Nem comprometer o funcionamento da peça O primeiro tá aqui atrás Na verdade eu não tenho nenhuma baiquinha aqui no momento com o cubo Shimano Mas quem conhece o cubo Shimano sabe muito bem aí que a Shimano não faz cubo de rolamento Será, galera? A teoria dele, quando você tá pedalando com a bike em pé, torcendo ela A roda, ela vai balançando E essa movimentada aí não interfere no rendimento do rolamento Realmente tem bastante fundamento Só que, mano, como que iria pra frente esses cubos aqui que são de rolamentos? Sinceramente, pra mim, hoje as rodas de rolamento são muito práticas Muito mais fácil a mecânica e muito mais fácil de você tá achando as peças pra ela Sem falar também que, mano, você tá ligado, né? O rendimento que essas rodas dá, mano Top demais, mano Eu não posso afirmar nada Mas provavelmente o grupo XT ou o grupo XTR Junto com o cubo Shimano XTR, pelo menos que eu vi Rapa, não tenho certeza Deixa aqui no comentário se eu estiver certo ou errado Eu vi todos os vídeos aí sobre o cubo XTR E, mano, eu não achei vestígio de que o cubo seja cubo de esfera, galera Todos os vídeos que eu vi aí foi só revisão do Free Hub E dentro do Free Hub eles falam que é selado e que não é pra dar manutenção Ué, como não pode dar manutenção numa peça? O que que tem lá dentro daquele Free Hub? Eu acho que o que tem ali dentro é rolamento Entendeu? Então, se tiver rolamento, galera, eles estão entrando em contradição, mano Porque eles estão instalando rolamento na bike Isso já era pra eles terem feito, ó Há muito, muito, muito tempo, mano Sair das bilhinhas e ir direto pro rolamento Só pra vocês verem que eu não tô falando mentira aqui, ó Você pode pesquisar aí também Olha no Power Link aqui, ó Shimano Aí, tá vendo? Até a Shimano fala mano, mano Porque eu não posso falar mano, né? Não, mano Então, mano, se liga aqui Esse pequeno detalhe aqui, galera Foi o que foi um dos principais aí Pra eu tá perdendo um dos clientes muito importantes da minha oficina Mas como assim? Se vocês não tão ligado Em 2000 Acho que até 2019, cara 2019, 2018 A Shimano não autorizava você usar Power Link na sua corrente A teoria dela é que o Power Link soltava E isso comprometia a pedalada do ciclista Então, mano Como que a corrente da Shimano Como que a Shimano agora me faz Power Link Shimano? Como assim, velho? Então, galera É muito doido Não sei exatamente quem inventou o Power Link Mas quem inventou, parceiro A gente deveria dar um prêmio do Oscar pra ele Que, mano Você não tá ligado a facilidade que isso aqui é De você ter acesso na corrente E, mano Antes dos Power Link Vinha simplesmente só o Power Link Sem escrita nenhuma Às vezes Às vezes, tipo Um exemplo A SRAM Vinha com o nome SRAM Certo? Mas não vinha com seta, galera E esse Power Link da Shimano Agora que ele vem com seta Aí você fala Não, se montar errado Você vai estar errado, parceiro Até pouco tempo A Shimano não era a favor A Power Link Agora ela quer colocar direção no Power Link Quem criou o Power Link E não colocou direção Por que ela não colocou? Só que, mano Realmente tem um sentido aqui, rapaz Nessa seta Na posição do Power Link Você acha que é só colocar aqui Realmente, às vezes, é só é Dependendo do Power Link Mas tem Power Link Que você não pode Tá montando ele Em outra posição E isso aqui, ó É a vantagem De se ter um Power Link Ó Olha isso, mano Você coloca E tira o Power Link Sem ter dificuldade nenhuma Eles estão com tanto medo Disso aqui, mano Soltar Que eles colocaram Com tanta pressão Que se você quiser Tirar na mão Isso aqui na trilha Mas você não vai conseguir Você vai precisar De um alicate Então, mano Shimano Pelo amor de Deus, hein Shimano Vamos rever aí, velho Você critica uma coisa E depois, e aí O Power Link É pra facilidade, velho A gente tirar E colocar o negócio na mão Não ficar colocando E tirando com o alicate Vai ter que ficar andando Com o alicate No meio do pedal Ah, Barbie Mas pode usar um barbante Que você solta O Power Link Então, mano Fique à vontade Pra usar um barbante Pra soltar esse Power Link Duvido se você conseguir soltar Top, né, mano Fala aí Praticidade total, mano Isso aqui E lembra desse erro De manual aqui? Então, galera Nem sempre você deve Seguir o manual Vou te explicar O que que rola Eu tava como staff Em uma competição De ciclismo Mano Vocês não tão ligado O nível das bikes dos caras E de repente Veio um cara Com a bike Com os dois pés de vela Pro lado de baixo Você consegue entender Esse pé de vela Pra baixo E do lado de lá Pra baixo também Foi um erro de mecânica Que a bike dele sofreu O que fez espanar O eixo daqui de dentro Entendeu? Provavelmente Acho que o cara Não apertou os parafusos Então o cara Começou a pedalar Como é cheio de estria aqui Patinou Começou a pedalar O pé de vela Tudo junto Um ficava parado E o outro Ficava girando Aí ele pegou Parou Assim Falou Não tem como eu completar Corrida Pô Vou ter que ficar aqui mesmo Eu falei Cara Eu posso dar uma olhadinha Eu sou mecânico de bike Eu posso poder te ajudar Galera A única ferramenta Que a gente tinha Era o canivetinho De ferramentas Que ele tinha Eu falei Não Da aqui mano Da aqui que eu tenho A sensibilidade Aí eu não vou Quebrar nada Da sua bike não Soltei Os dois parafusos Aqui Arranquei o pé de vela Fora Essa borboletinha Aqui já não tinha mais Ela tinha estourado Arranquei o pé de vela Fora Aí eu vi Que estava tudo comido Tudo amassado Eu peguei e falei para ele Mano Aqui não tem mais jeito Aqui é perca total Aqui já era Ele falou É realmente Não tem o que fazer Dava para ver Visível Estava tudo gastado Galera Não tinha mais tração Nenhuma Aí eu falei Mano Mas eu provavelmente Eu consigo montar Aí ele falou Então por favor Mano Faça isso Para pelo menos Eu voltar embora Aqui Pelo menos Já pego meu carro E vou embora Eu falei Beleza então Eu peguei Desmontei o pé de vela Vi tudo o problema Peguei Instalei o pé de vela Todos os pés de vela Ele vem com a marcação De torque aqui Que é a força Que você vai É a força Que você vai estar Aplicando nesses parafusos Se você seguir Esse torque aqui Com certeza Não ia travar nada lá Então eu falei Para ele Cara Como está tudo perdido Aqui Você vai acionar A garantia Eu vou ter que Aumentar o torque Daqui Eu vou ter que Dar um torque maior Para poder dar tração Senão não tem o que fazer Ele falou Não Beleza Pode fazer Fiz o aperto A hora que eu terminei De apertar Tudo montadinho Tudo certinho Chegou um mecânico Da Shimano Ele encostou do lado E falou O que está acontecendo Aí o amigo falou O meu pé de vela Soltou aqui Mas o amigo aí Já consertou Já montou no lugar Eu estou voltando Embora Para casa Ele falou Não, não Deixa eu desmontar aqui Pegou Sentou lá Abriu a maletinha dele Arrancou Torquímetro Arrancou chave de borboleta Arrancou Extrator de não sei o que Arrancou um monte de ferramenta Pegou Tirou o pé de vela fora Analisou Olhou Tudo certinho Ele falou É realmente Mas eu vou arrumar aqui Você vai conseguir pedalar E tinha eu E mais um cara Só olhando a fita Eu falei Mano Eu já mexi no pé de vela Não tem mais jeito Ele falou Não mano Eu sou mecânico Eu vou fazer Então beleza Manda bala Fiquei só observando E o cara Tinha um cara Do meu lado E o dono da bike Também estava do lado Olhando Então a gente ficou Só observando Ele pegou Desmontou o pé de vela Primeiro que ele apanhou Para tirar o pé de vela Isso aqui galera Não estou criticando Os mecânicos Da Shimano não Eu estou falando Que se você seguir o manual Nem sempre a mecânica Dá certo Entendeu Então ele pegou Arrancou o pé de vela Viu que não tinha o que fazer Seria a mesma coisa Que eu fiz Ele pegou Voltou o pé de vela Só que na hora de apertar Ele apertou Com o torque aqui Com o torque permitido Só que ele apertou E falou Beleza Pode montar na bike E ir embora Ele entrou no carro dele E vazou Embora galera Ele falou Que já estava pronto O cara foi pedalar Primeira pedalada Que o cara deu Os dois pés de vela Para baixo de novo Aí eu e o outro cara Que estava vendo Começamos a dar risada Até o cara O cara da bike Também começou a dar risada Daí eu falei Vocês viram mano Que nem sempre o manual Dá certo Daqui mano O cara voltou Com a bike Com o pé de vela Torta Eu alinhei o pé de vela E puf Dei um aperto Um pouco a mais Do limite Do parafuso E como O cara foi embora Felizão mano Demorou mano Então mano Deixa aquele like aí Um vídeo da Shimano Mais um vídeo top Aqui ó Shimano Várias visualizações Aí da sua marca Manda um brinde E aí pra nós Tem um vídeo Tumano Valeu mano E aí